Música Interação aqui hoje no primeiro Festival de Educação Física do Integrado Estamos aqui agora com o Vanderlei, que é o coordenador, coreógrafo do grupo Urban Dance Expressão Que show que vocês fizeram aqui hoje, hein? Foi um prazer pra gente poder estar presente aqui hoje, né? A gente já tem esse trabalho há mais ou menos sete anos na dança Esse ano foi um ano muito importante pra gente A gente conquistou vagas pra disputar o Internacional fora do Brasil E a gente poder estar aqui mostrando nosso trabalho e também construindo com essa garotada Dando espaço pra eles produzirem a dança, é uma coisa muito graficante E há quanto tempo esse grupo existe e quanto tempo vocês ensaiam? Olha, a Urban Dance Expressão na verdade é um trabalho novo A gente tem há mais ou menos dois anos Eu trabalho com danças há sete anos Mas o estúdio, a escola de dança, funciona há somente dois anos Muito bem, e aqui tá a galera da Urban Dance ali, Luzinho Todo mundo que apresentou Vocês estão de parabéns Parabéns pelo trabalho E é bom frisar que é um grupo de pé-biru, né? Isso, a gente é lá de pé-biru, né? Nossa cidade natal é pé-biru A gente tem a nossa escola de dança lá A garotada é toda conterrânea de lá A intenção do trabalho é justamente essa Despertar o talento da meninada nas cidades do interior do Paraná E poder mostrar que nas nossas pequenas cidades também tem talento Tem a molecada que gosta da dança e desperta esse trabalho A última Vocês apresentam fora do Paraná também Que eu ouvi ali falando sobre um festival que você foi muito bem Isso, a gente teve presente no Festival Nacional de Joinville Aonde a gente conquistou o oitavo lugar O Dança Viva Rio, a gente primeiro lugar Dança Uberaba, também segundo lugar, nível nacional E o ano que vem eu vou estar disputando o Internacional na Califórnia, em San Diego